E vocês já curtiram duas matérias do São Pedro de Paripenegra aqui no nosso canal? E se preparem porque a terceira tá começando! Direto da alvorada que acontece logo após a festa. É isso mesmo que vocês ouviram. Galera, curta a noite de festa e emenda com a alvorada aqui, ó. Mega Rastão com a Amanda Seaway. Roda a vinheta que tem mais uma matéria no ar pra vocês. E eu acordado, ó. Eu tô acordado, eu tô. Sistema Pipe. Se você é VIP, seu lugar é aqui. Olha o acordado aí. Misericórdia. O Diado, bebe a peste pra perder o caneco. É uma espécie diferente de comunicação que eles têm a essa hora da manhã. Isso é o que é dança da chuva, dança da cua, é o que é isso? Nós tá aqui, ó, não pica, não pica. É o que? Tô namorando? É. É o quanto tempo? Eu não sei também. E por que tu quiser ele, menina? Porque ele é lindo. Ótica de início. Exame de vista todo mês, dia que cê quiser, hora que cê quiser. 5 horas da manhã, Mikael, caralho. E nós na avenida com força. Chorei, eu tô com força mais não. Bom dia! Bom dia! Acordou pra vir pra festa ou emendou? Eu emendei. Eita! Tem energia ainda? Ainda tenho! Namorou na festa? Eu na cidade de Deus. Eita! Namorou na festa? Namorei nada! Ele namorou na alvorada? Vou lá, tô casada! Tô arrumadinho assim. Tu é f*** não, né? Não. Bonito. Namora? Namoro não. E por que não namora? Tá complicado. Ela é o que sua? Amiga. Ele namora com ela? Por que não? A gente é amigo. Por que namora com ele não? Ele é meu primo. Primo com prima? A gente é prima? Denil tá acordado! Denil tá acordado! Denil tá acordado! Cadê seu ajustinho? Até que hora? Até a hora que Deus quiser. Deus quer que você vá dormir? Não, só mais tarde. Só mais tarde. Só depois da alvorada. Vamos me irrar pra casa? Não, não depois. Você não aguenta mais não? Não aguento. Você tá velho. Velho o que, rapaz? Tô novo, seguro. Tá aguentando muita coisa ainda? Pode ser não. Depende. Lá, eu! Lá, eu! Bom dia! Bom dia! A maquiagem tá intacta por quê? Porque eu sou maquiadora, meu amor. Adoro! Desci ela que ela é a maquiadora das meninas. Sou. Eu sou maquiadora das amigas todas. Maquiei! É por isso que tão tudo assim. E aí, mulher? E aí, o quê? Como é que faz pra aguentar tudo isso? Começou ontem e antes de ontem? Começou que dia? É muita cachaça. Desde a faixa do lagarto. Ixi. E aí, tá entregar a misericórdia. Emendou tudo? Eu tô aqui, você acendeu um isqueiro perto de mim, mas bum, desatou algo. Misericórdia! Se fosse pra trabalhar, você estava acordado? E tá doido, ué? E é doido, é? Não, não. Trabalhar, não. Deixa ela. Ei! Isso aqui faz lembrar o quê? Alegria. A fatura da Nubank, tá atrasada. Dirigiu pras estrelas, carregou na Addison, carregou uma cartilogue. Mais três com leite. Mais três com leite. Só não carregou eu? Não. Mas quer? Carregue eu pra sua casa. Aí tem que ser só eu e você. O cartão de crédito. Quando chega, como é que paga? Não paga. Depois desse dia é tudo de festa. Marcela. Cadê o copo que você ia perder o caneco que você estava? Acabou. Eu sabia que você ia perder o caneco. Lá é ele. É o Barra Malho, é que hora é o Barra Malho? Sei lá do cabrão. Não tô nem sabendo. Quem é o Barra Malho? Como é, amigo? Kêner no pé, correntinha de prata, Julietinha. Você pode escapar de qualquer coisa, mas não escapa de uma parada, numa blitz. Verdade. É isso mesmo. Bom dia. Ultratec e Botiranga, porra. Faixa os talcão, diabo. Nós estamos vivo. Que vivo, que vivo. Não, nós estamos. O seguinte, sabe o que é? Rucas Blanche, melhor da região. Cole pro pai, que é só pressão. Venha. No São Pedro, de tradição e alegria, a gente tem que mostrar que veio pra marcar. Claro. Porque com o prefeito Justino Neto é só assim. É trabalho, trabalho e trabalha. Da sua energia todinha, quanto por cento você deixou pra Alvorada? Dez. Me diga que você tem dinheiro pra gastar ainda? É, dinheiro não, só energia. Oxe, nada. O marido que paga a viagem pra ir pra casa. Tem muitas lembranças boas na memória? Tem, a festa é boa agora. Vocês foram pra festa ou se acordaram pra vir pra Alvorada? Acordamos pra vir pra Alvorada. Gente do céu. Trabalhamos até tarde. Pra trabalhar, se acorda cedo assim? É. É. Se a pessoa tá acostumada a acordar cedo pra trabalhar, acorda cedo pra Alvorada. É verdade, acorda. Olha aí, aproveita. Quanta gente. Se não tem a senha, não entra não. Pra curtir, nós tá aqui, seis horas da manhã. Pra trabalhar, você acha que metade daqui se levantava? Nada, nada. Não tinha ninguém aqui pra trabalhar. É, você está certo. É, é. Deixe ele, que ele é festeiro. Agora eu quero saber. Uma coisa é certa. Depois desses dias de festa, sobrou dinheiro pra gastar? Sobrou, porque sobrou as contas pra pagar, né? E como é que faz agora, da agora pra frente? Jobs sem dinheiro, pô, vai emprestar. Não, conversa. É conversa, né? É conversa, meu filho. Essa galera toda, e quem vem no fundão aqui acompanhando tudo, Thalisson. É pra fechar com chave de ouro. Isso mesmo. Fechar com chave de ouro. Agora, moleque, eu olhei pra sua blusa. Eu lembrei que depois dessas festas tudo, a fatura da Nubank vai chegar. Vai chegar, com certeza. E a blusa tem brilho. Quando o meu cartão da Nubank, a fatura vai chegar, Thalisson. O que eu faço da minha vida, Thalisson? Ixi, é, você disse, né? Passa ela, né? Dez vezes. É, não, passa ela, tá tudo certo. E que caminha agora? E agora, manda uma mensagem pra ela. Agora pronto, agora pronto. Ei, agora é só solteiro. Solteiro, aproveitou a morada, então. Solteiro agora. Já avisei que vai dar merda isso. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá bem, mas não, né? Não, não, não. Quantos dedos tem aqui? Quatro! É cinco, é porque um tá dobrado. É, mené? Ah, sacana! Você não volta, né? Oxe! Tô fora. Como é seu nome? Otto. Otto, Otto é um carinha. Você é legal, viu? Otto, eu gosto de você. Segue eu no Instagram, arroba Otto Raul. Aí, menino. Ei, o cafezinho da manhã hoje, como é? Basta na sua casa. Sai forte. Não, não tem café, não. Na Alvorada, o que é que faz agora? Dança! Porque na moral, tá difícil. Mentira! Achando o que dessa experiência na Alvorada? Óbvio! Demais, experiência única, show de bola. É a primeira vez? A minha primeira vez? Sim, primeira vez. No próximo ano. De novo, até o amanhã, né? Eu super recomendo. Maravilhoso. Veio uma vez, já era, não para de vir mais, não. Vocês moram, pra lá ou pra cá? Pra lá. Já pegou carona com Alvorada? É, vamos lá. Volta toda. Aí, isso é pra embaixo. Bom dia, homem. Bom dia. Vem, vem, vem. Cinco horas da manhã, você vai ligar, mundo. Tem, 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 tem. Tem energia ainda? O dia todo. Como é que aguenta isso tudo? É porque é energia positiva. Gosto assim. Bom dia, minha filha. Feliz ano novo. Vem toda de branco, preparada pro réveillon, né não? Não me tira de teto. É isso aí. Olha ele, você não tava na festa, menino? Não, eu ia perder, era. Na festa, você deu o quê? Como é, amigo? Não, deixa em off. Tudo em off? Então deixa tudo em off. Eita. Eu conheci uma americana na vaquejada. Eu também. E ela dizia o quê? Assim. Assim o quê? Aí. São Pedro de Parupirego fechando com chave de ouro, mais uma vez com o quê? Uma mega, hiper, fantástica, alvorada. Adriano Produções, um homem que não se cansa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sistema VIP. Tô até rouco. Bom dia, meu grande amigo Genildo. Essa figuraça aí, aí. Ah, viu? Faz uma conclusão aí de tudo que foi esse São Pedro, edição 2023. Cheio de muito desafio, de muitas alegrias e deixando recordes aí. É, o São Pedro 2023 foi um sucesso. Tá sendo sucesso, porque a gente vai ter a banda C-Way. É, o Natsu foi um fenômeno da nossa festa. Superlotou, né, a praça pública. E só tenho a agradecer aí o prefeito Justino Neto, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos. Coisa boa. Muita gente trabalhando, segurança, polícia militar, vocês fazendo a produção. É muita gente envolvida nisso tudo, né, Adriano? É muita gente envolvida, foram mais de 45 policiais por dia, fora segurança particular, polícia civil, bombeiros civis. Então, foi um evento que contou também com a segurança. Esse ano não teve uma garrafa no chão, né? Então, a prefeitura fez um decreto e o pessoal seguiu. Alguns desobedeceram, mas tinha fiscalização e tudo transcorreu da melhor forma. E qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que em 2024 faremos novamente o São Pedro, edição e alegria em Paripiranga, Bahia. Aguarde que nós esperamos você aqui, viu? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia pra mamãe, pra titia. Ei, tia, ei. Ei, ei, ei. Minha gente, a energia como é que tem aqui ainda? Mil! Vocês beberam, vocês beberam o quê? Bebida. Não me diga. Eu tô doido por um coroa rico. Como é, amigo? Eu sou de lá de São Paulo. É você o com cabeça branca? Eu é. O cheio da nota? Eu sou. Eita, eu quero. Eu sou do pincelho, pô. Eu quero. Meu Deus. Tu tava dizendo o quê lá? Eu tava dizendo que homem bonito só tem as polícia bonita. Eita, caralho. Porque de homem bonito... Você é solteira? Tô. E não arrumou nada na festa, não, filhinha? Não. Será que arruma na alvorada? Pior, porque eu vou pegar barba, não vou pegar barba, não. Eu também não queria, não. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lampião. Bom dia, Simão Dias. Bom dia, Paripiranga. Bom dia, Cidade de São. Bom dia, Deus. Bom dia, meus amigos. Hoje estamos aqui na cidade maravilhosa de Paripiranga. Surtindo esse muito maravilhoso, primeiro que eu vim aqui, prestigiar Lampião e Maria Bonita. Bom dia, Maria Bonita. Bom dia, bom dia. Lá vem a Maria Bonita, essa volante pega a leva, porque tem o sol. Acho que tá bom, né? Me parece o padre Patrick, né? É. Padre Patrick, deixa uma mensagem aqui pro povo. Bom dia. Bom dia, minha galera. Vamos deixar uma mensagem aqui pro povo. Qual a mensagem? São Pedro de Paripiranga. Tá daquele jeito esse ano. Tá ligado? Tá ligado. Você não já é da segunda idade, não? Eu tenho idade de Cristo. Você não já é coroa, não? Eu tenho idade de Cristo. E tu aguenta ainda? Tu aguenta muita coisa ainda? André Algraccio. Lá ele. Ele e Gui. Mas tu tem energia pra curtir a vorada ainda? Em nome de Jesus, eu sou parecida. Começando agora, então. Meu triunfo é MS. E nós brinca. A potência que é grande. Nós brinca, nós curta na paz de Deus. Para junto? Aham. Eu vou ser entrevistado. Pronto. Filme eu. O que é morde-fronha? Sei lá da peste. Eu acho que eu já mordei. Você não mordei, eu chupei. Hã? Mas babou. Vai dentro, macho. Tcham. Ah, devo ter babado. Eu babo com sua peste e babei, provavelmente. Essa tradição aqui em Paripiranga, o que você tem a me dizer dela? Eu tenho a lhe dizer que é espetacular, é fantástica. Pense numa quadrilha desengonçada. É o cafezinho dele. Amanhã. Cafezinho, bem uma dozinha de café. Diretamente de São Paulo. Chegou no Paripiranga, quais as lembranças que leva? Faça cara fria, não. Isso já é feio. Fazendo cara fria fica pior. As melhores lembranças. Namorou aqui, namorou aqui. Ah, isso aí é confidencial. É, o que ninguém sabe ninguém vê. É. Ninguém vê ninguém sabe. Como é isso aí, né? É que tá tudo certo. É, é, não. Só história. Ninguém coisa não. Se tivesse namorado falava. É verdade, é verdade. Já tá preparado pro Réveillon? Hoje é o novo dia do Novo Tempo que começou. Começou. Vem de onde? Tapuranga da ajuda. Vem os dois casais, quem foi? Só vocês dois. Aqui é top, todo ano. Só vocês dois. É casados ou namorados? Casados. Há quanto tempo? Doze anos. A vida de casada é boa? Às vezes, às vezes, às vezes. Quem manda em casa? Eu. Quem manda em casa? Ela. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius. Agora só exatamente não sei que hora que falta pra ocupar daqui a pouco. E com vocês a mensagem de Vinícius. Vamos curtir, rapaziada. Porra tá bom, vamos. Xaé, xaé. Na Alvorada, mais top, tem o arrasta-pé mais gostoso do Brasil. Meninas! Eu tô de Paripiranga, meu prefeito Justino Neto. Eu tô de volta, nego, véi. O melhor São Pedro do Brasil. Chama! Com o arrasta-pé mais gostoso do Brasil. Na cidade de Paripiranga, Bahia. A gente desce daqui a pouquinho, viu? É só abrir os portões ali, o bicho vai pegar. Você já acorda assim todo dia? Acordo assim todo dia. E da diabo. E aí, para Alvorada, não foi diferente, hein? Hoje vai ser daquele jeito. O repertório novo, o repertório velho, o repertório antigo. Relembrando os forrós que as bandas deixaram de tocar. E, obviamente, com a atualidade. O bicho vai pegar, a cova vai fumar. Hoje, Paripiranga vai ferver. O arrasta-pé da Silway é diferenciado. É elétrico. É agitado. É por isso que é no trio. Você me difama, diz que eu não presto, que eu sou sem vergonha. Mas não sai da minha cama e, no final das contas, é mordida na prunha. Venha. Venha. Deixa o cheiro para a galera e bora puxar esse trio, homem. Um beijo, minha galera. Venha para cá, venha para cá, venha para cá. Vamos puxar o trio. Vamos lá. Puxa o trio, motão. Bora, motão. Ihuuu. Foi lindo, viu, minha gente? Mostrar esse São Pedro de Paripiranga para vocês. Finalizando com essa alvorada massa. Agora falta pouco para daqui a pouco. Porque é pouquinho de pouquinho, que coisa no pouco. E deixa o like, o comentário. Tchau, obrigado. Até a próxima.